As festas de final de ano estão chegando e você quer receber o 2017 com tudo novo na sua casa, piso e revestimento? Então corre na Porto Belo Shop, que eles têm uma variedade de produtos de primeira linha para te mostrar. Olá ConstruShow, formamos a equipe de consultores da Porto Belo Shop. Eu sou Leandro Helvas, eu sou Felipe Beraldo e eu sou Tiele Figueiredo. Eu sou Sandra Brito, é um enorme prazer recebê-la na nossa casa Porto Belo. E hoje iremos apresentar paredes rústicas. As paredes rústicas são aconchegantes, calorosas e cheias de personalidade. Com estilo marcante e traços naturais, paredes rústicas ativam a memória ativa de qualquer um. Mesclando conforto e atemporalidade, a Porto Belo traz linhas de cerâmica que se destacam no design e no jeito de decorar ambientes. Capazes de transceder o tempo e mudar seu espaço. Terracota. A argila moldada, úmida e seca em fogo é uma técnica ancestral para uso em artefatos e arquitetura. Terracota é o nome dessa técnica, que significa terra cozida, em italiano. Inspirada na tradição artesanal, Terracota Porto Belo é um revestimento para paredes internas e externas, que traz tons contemporâneos da argila para dar calor e aconchego aos ambientes. A coleção Taylor Made Bricks é uma releitura autoral dos clássicos tijolinhos. Das mãos dos designers surgem propostas feitas sob medida para personalidades próprias. Recursos muito elaborados de relevo, desenho e composição em três peças fazem dessa linha uma versão alta costura da tradição inglesa. Al Bricks, uma curadoria de tijolinhos em seus berços tradicionais como Londres, Chicago e Bruxelas, inspirou essa coleção. Novo formato 7x26 cm, longilíneo e elegante, foi criado especialmente para essas reproduções, para ambientes que buscam atmosfera acolhedora e aconchegante, e em todo modo contemporâneo. Venha conhecer nossos produtos de perto. Estamos localizados na Avenida Bunã, número 2034, do bairro São João Bosco. E não se esqueça que aos sábados temos aquele delicioso café da manhã para você. E não se esqueça que aos sábados temos aquele delicioso café da manhã para você.